Amigos e amigas de Pedras de Fogo, meus conterrâneos, como médico e como filho dessa terra, queria fazer um pedido a todos os habitantes da minha terra natal. Sejam eles da zona rural, da cidade, para que se mantenham em casa, façam isolamento social. Esse é um momento importante porque passa o mundo, o Brasil, e não é diferente a Paraíba e a nossa pequena cidade de Pedras de Fogo. Esse pedido que lhe faço, nesse instante, é justamente para garantir a sua vida, a vida do seu parente mais idoso, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, e também das nossas crianças, que precisam estar resguardadas desse grande mal, que é o Covid-19, o coronavírus, que vem assolando e tirando muitas vidas de muitas pessoas ao redor do mundo. Peço, nesse instante, a cada um de vocês, que façam o isolamento social. Lavem bem os alimentos que vêm da feira, que vêm do supermercado, e que façam justamente aquilo que tem determinado o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Vamos vencer essa guerra juntos, mas é importante que cada um faça a sua parte em favor da cidadania. Muito obrigado, que Deus proteja a toda pedra de fogo. Obrigado.